Galera, antes de começar esse vídeo eu queria dizer pra vocês que agora eu tô fazendo live lá na plataforma roxinha, mano, é a Twitch Então se você quiser, segue lá na Twitch, mano, primeiro link da descrição aí Pra vocês estarem acompanhando as lives onde eu vou tá fazendo aí várias coisas, jogando com inscritos Então vou jogar vários jogos também, galera, vai ser bem divertido Então já segue aí, primeiro link da descrição do vídeo E agora vamos pro vídeo que tá muito zica mesmo Tá aí, tá aí, meu Deus do céu Fala aí, rapaziada, e sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, galera, eu vou tá trazendo pra vocês algumas texturas, alguns complementos aqui que ajudam no survival Não ajudam literalmente, galera, mas deixa o survival de vocês bem mais bonito Como vocês podem tá vendo aí, galera, eu tô com uma asa aqui de dragão, mano, nas minhas costas E vocês podem olhar também que tem uma textura aqui que deixa a grama totalmente verde Além de ter outra textura também que muda aqui as orelhinhas dos animais, que muda as texturas Enfim, algumas texturas aqui que vão ajudar vocês aí Que vai deixar seu Minecraft bem mais bonito, na verdade, vai deixar ele com mais saturação, vai deixar ele bem bonitão E são texturas muito leves, galera, texturas aí que vão deixar seu Minecraft bem mais top pra você tá jogando aí, mano Vocês podem ver que tem aí a animaçãozinha aí, ó, nova, que quando você pega o bloco aí, ele fica com a mão mais pra fora, mano Então tem várias coisas aqui Mas antes de mostrar isso, galera, eu queria dizer pra vocês que eu tô fazendo live na Twitch Então você que quiser tá seguindo aí, galera, o primeiro link na descrição Me ajude lá, tá batendo 50 seguidores pra eu não tá podendo pegar afiliado Tô gravando lá, tô fazendo vídeos e tô fazendo também gameplays ao vivo, galera Jogando com os inscritos MCPE, entre outros jogos Então, se você não é inscrito lá, mano, já se segue lá na Twitch que a gente vai tá fazendo altas lives lá E vai ser muito da hora mesmo Mas enfim, rapaziada, como vocês podem tá vendo A primeira textura que eu tô trazendo aqui, galera Ela deixa todos os blocos de grama verde, mano Deixa os blocos de grama verde E ela também altera alguma das cores das árvores aqui na floresta Como vocês podem tá vendo aqui, galera Não fica só a floresta verde As folhas de betola, ela fica dessa cor aqui, galera Então fica uma coisa bem diferenciada Fica bem bonito mesmo Além do que, ela adiciona uma textura aí Adicional para a água que deixa ela um pouco mais transparente Como vocês podem tá vendo Ela não deixa assim tão escura a água E dá pra você ver bastante aqui debaixo d'água Caso você esteja procurando aí um bioma Ou então alguma coisa perdida na água, galera Outra mudança que teve com essa textura aqui, galera Que é o Berres Subval Ele deixa aqui, ó Outra mudança, galera Que teve aqui foi com os animais, galera Você pode tá vendo aqui Que cara do porquinho mudou Ele agora tem as orelhas aqui Igual ao porco zumbi lá do Nether, galera A ovelha também mudou bastante Como vocês podem tá vendo aí Ela tem umas orelhinhas E a cara dela ficou bem engraçadinha, velho Outra coisa que mudou foi também o porco Outra coisa que mudou aí Foi a vaca, mano Vocês podem tá vendo Que ela agora tem um focinho aí Tem as orelhas aqui também, mano Então ficou bem da hora mesmo, galera Quanto às texturas Vocês não se preocupem Que as texturas ficaram padrões Do Minecraft No próximo vídeo Eu vou tá trazendo pra vocês aí Umas texturas que mudam aí A realidade do Minecraft Que deixam tudo bem mais realistas Que são as famosas texturas 4K, mano Que deixam aí uma... Não deixam literalmente um 4K Mas deixam aí A grama Os blocos aqui Tudo bem mais realistas E os vídeos aqui ficam juntos E etc Mas enfim, rapaziada Você deve tá se perguntando aí Sim, mano Mas isso aí só vai mudar os animais E a grama Não, galera Tem outro complemento aqui Que adiciona o quê, galera? Como vocês sabem No Minecraft Java Eles têm aí a opção De ver a durabilidade dos itens, mano E tem aqui um complemento Que ele adiciona justamente isso, rapaziada Ou seja, ele vai adicionar complementos aqui Ao seu Minecraft Que vão permitir você ver A durabilidade dos itens de vocês Como vocês podem tá vendo aqui, ó A espada de madeira tem 59 de durabilidade Já a de pedra, 131 A de iron, 250 E a de diamante, 1560, mano Enquanto a de ouro, que é só 30 Como vocês todos sabem aí As armaduras de ouro Elas tendem a não ter uma durabilidade Tão grande e tão eficiente assim, mano Além do quê, galera? Tem outro complemento aqui Que adiciona várias asas aqui no Minecraft Que são umas texturas aí Bem da hora mesmo Eu já trouxe até um vídeo especial Dessas asas aqui E vai tá na descrição Pra vocês que quiserem tá Colocando ela aí, mano Que vocês não souberem configurar Passa no vídeo Vai tá na descrição aí do vídeo também E galera Se você não souber baixar Não souber instalar Tem um tutorial aí na descrição Ensinando vocês a instalar As texturas, shaders e addons No Minecraft Lá na guia tutoriais Aqui na descrição do vídeo Porque muita gente aí Acaba baixando Mas não sabe como é que instala, velho Então vai ter um tutorial Pra ensinar cada uma das coisas aí O passo a passo de como você baixar E como você instalar as texturas aí No Minecraft, galera E ativar também Aí É um procedimento bem simples Mas eu já gravei esse vídeo Especialmente aí Pra tá sanando Todas as dúvidas de vocês Então peço que vocês vão lá Que esse vídeo Tá muito bem explicativo E se acontecer algum erro aí Galera Se você não conseguir instalar Alguma das texturas Comenta aí Que eu vou estar tentando ajudar Todos vocês no comentário E galera Muito obrigado mesmo Pelos 17 mil inscritos Que o canal acabou de bater E vamos agora Rumo aos 20 mil inscritos Muito obrigado Pra todo mundo Que tá apoiando o conteúdo aí Vocês são foda demais Então é isso rapaziada Valeu Falou Até o próximo vídeo E fui Transcrição e Legendas Pedro Negri